Fala galera do Canal Fomigo Urbano, beleza? Olha só, estou aqui de novo, eu sou o Dinho Portugal, prazer, Dinho Portugal. Estou aqui para mais um tutorial, hoje simples, fácil e rápido, como todos os outros tutoriais do nosso canal, beleza? Só que antes, antes de eu ensinar essa super dica, vai ser muito importante para você, para a sua vida, não vai te deixar mais na mão, eu quero que você faça o seguinte, entra na descrição, estou até suando aqui, cara, o estúdio está muito fechado, olha só, entra na descrição do canal agora, dá o seu like, isso é muito importante, faz a sua inscrição, se você ainda não é inscrito no nosso canal, Formigo Urbana, e ativa aquele sininho, aquele sininho que fica do lado assim, ativa ele, para você receber todas as notificações dos nossos novos vídeos, porque se você não dá like, você entra aqui, você não dá like, você não ativa o sino, você não se inscreve no canal, e o YouTube vai entender que você não gostou de nenhum dos nossos vídeos, coisa impossível de acontecer, isso, e não vai te enviar mais notificação dos nossos novos vídeos, e você vai ficar por fora de tudo que acontece aqui no canal Formigo Urbana, beleza? Então, sem mais conversa, vá lá, se inscreve no nosso canal, dá like e ativa o sininho, beleza? Fechou? Fechou mesmo? Fechou? Beleza! Então, vamos lá, olha só, A dica de hoje é para você, que sempre fica na mão com o celular, está usando o celular, acabou de carregar, de repente a bateria acaba, você que gosta de jogar, você que gosta de ficar aí no WhatsApp, em redes sociais, esse celular tem pouca carga, por que que acontece isso? Porque você, simplesmente você pegou o seu celular, e ficou carregando ele, antes mesmo da carga dele acabar por completo, ou então, antes mesmo de ficar no vermelho, pedindo carga, você vai lá e coloca para você não ficar desconectado, não ficar sem WhatsApp, não ficar sem jogar, e isso vicia a bateria do seu celular, beleza? Mas como? Como reverter isso? Você já ficou jogando com o celular ligado na tomada, e a bateria do seu celular já viciou, tem jeito? Tem, eu te falo que tem jeito, eu já fiz e funciona mesmo, algumas baterias vão funcionar melhor, outras baterias vão funcionar menos melhor, não que seja pior, um pouquinho menos, vai pegar um pouco menos de carga, vai durar um pouco menos de tempo, mas algumas baterias duram bastante, como a do meu celular, durou muito tempo. Então, olha só, o segredo é simples, é simples, eu estou falando algumas coisas aqui que a gente faz, falando do uso do celular, não é para encher linguiça, não é para falar mesmo, se você faz isso, não faça mais, principalmente depois que você fizer, e isso que eu vou falar, depois que você fizer a nossa, seguir as nossas instruções aqui do tutorial, você não vai fazer isso mais, ok? Porque a sua bateria não está mais nova, e você já vai fazer isso uma vez, e se continuar com esses vícios de usar o celular ligado na tomada, continuar recarregando o celular antes mesmo de acabar a carga, sua bateria não vai durar muito não, você vai ter que gastar muita grana, e isso que você vai fazer é de graça, você tem uma geladeira em casa? Com certeza tem, se você tem celular, você deve ter uma geladeira, então, você vai fazer o seguinte, a bateria está aqui, tem esse modelo aqui, tem esse modelo aqui, tem esses conectores aqui, só que, não necessariamente tem que ser dessa bateria, tem umas outras baterias que tem, esse conectorzinho, ele sai, você vai fazer o seguinte, eu tenho aqui, com licença, vou até morder aqui, até morder, porque não precisa ser um pedaço muito grande, uma fita, uma fita larga, está vendo aqui, um pedacinho de fita, aquelas fitas largas, eu cortei ela, ficou pequenininha, só, somente, para cobrir, está vendo o conector? Eu vou cobrir, o conector, cobrir o conector aqui, por que eu cobrir o conector? Porque esse conector, ele não pode pegar umidade, esse conector não pode pegar umidade, o restante da bateria pode, mas esse conector aqui, se ele pegar umidade, ele vai estragar, e a sua bateria não vai funcionar mais. Muita gente fala, eu já coloquei minha bateria na geladeira, já coloquei no congelador, e não funcionou, opa, falhou aqui, e não funcionou, por que que não funcionou? Porque você não cobriu o seu conector, ele molhou, e a sua bateria, ao invés de melhorar o desempenho dela, ela piorou. Então, cobrir a bateria, seja qual for a bateria, seja desse modelo, seja de outro modelo, procure onde que é o conector dela, e faça aqui, pode ser com essa fita larga, pode ser também com fita isolante, aquela preta de elétrica, que é melhor ainda, que ela isola tudo. Se você tiver ela, esquece essa fita larga aqui, e usa aquela fita isolante de elétrica, beleza? Então, você vai ter uma bateria boa, por muito mais tempo, e vai poder usar aí, o WhatsApp, Facebook, vai poder jogar, e beleza, vai poder ter uma bateria quase nova. Então, faz aí, o teste, se não der certo com a sua bateria, é por que algumas baterias, não dá muito certo mesmo, ela vai melhorar um pouco o desempenho, mas não vai melhorar muito. Outras baterias, vai ficar excelente, vai ficar top de linha. Então, se você gostou desse tutorial, se você gostou desse vídeo, mais um vídeo do nosso canal, Formiga Urbana, se inscreve no canal, dá like, ativa o sininho, para o YouTube, te enviar a notificação, dos nossos novos vídeos, beleza? Tem muitos vídeos, olha os outros vídeos aí, do nosso canal, olha todos os vídeos, você vai gostar, tem paródia, tem tutorial, tem dica, tem muita coisa legal, beleza? Então, entra lá, abraço para você, obrigado pela audiência, nosso canal está chegando, olha só, nosso canal está chegando, a mil inscritos, começamos o canal, de 2015, demos uma parada, voltamos, tem uns dois meses, três meses, nosso canal está crescendo, graças a você, e quando fizer mil inscritos, a gente vai fazer, um especial aqui, de mil inscritos, então, eu peço para você me ajudar, entre nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo, todos os outros vídeos, em todas as suas redes sociais, com seus amigos, para que nós possamos crescer juntos, beleza? Então, até o próximo vídeo, abraço para vocês, e eu fui! E aí,